E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e do começo do ano pra cá o Redmi Note 7 tem feito muito barulho. Aí a Samsung lançou alguns modelos, a Motorola lançou outros, e nesse curto período de tempo a Motorola também lança o Motorola One Vision, que tem vendido muito. Aí você me pergunta, como assim tem vendido tanto? Se hoje, se eu quiser comprar, ele é muito caro. Pois é, mas às vezes surge alguma promoção que aparentemente ele se torna mais barato, na casa de R$ 1.300 a R$ 1.500 ou até menos que isso, acredito se quiser. Mas é bem difícil, não é uma coisa tão normal assim de ver. O Redmi Note 7 hoje você encontra em Marketplace, na casa de R$ 1.000 a R$ 1.200, depende muito do modelo que você vai escolher. Até o modelo de 128GB você encontra na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.250. E hoje eu vou fazer um comparativo dentre eles. Praticamente o mais vendido ultimamente da Motorola, quanto o mais vendido da Xiaomi aqui no Brasil, praticamente. Não tem concorrência, não tem pra ninguém, esse aparelho vende muito. Mas é claro que o Motorola One Vision não é diferente. E hoje vamos fazer um comparativo dentre eles. Eu tenho testado o Motorola One Vision há mais de uma semana, e o Redmi Note 7, cara, já foi muito comparativo. Praticamente a gente faz os comparativos pra ver se os novos aparelhos que as empresas lançaram aqui no Brasil concorrem e se podem ser melhores do que o Redmi Note 7. Eu já peço pra você deixar um like no vídeo, inscrever-se no canal, caso seja novo. Detalhe, se tiver interesse ou no Motorola One Vision ou no Redmi Note 7, vou deixar links aqui na descrição caso você tenha interesse. E se tiver promoções no Motorola One Vision, eu vou deixar na descrição. Lembrando que o Redmi Note 7 já tá no Brasil, né? Acho que não preciso nem explicar, vocês já sabem muito bem disso. Eu vou deixar aqui na descrição também a cor que eu comprei, né? Eu comprei agora a cor rosa, o vermelho, da forma queiram chamar. E aqui o Motorola One Vision tá com a cor azul, olha só. Vamos fazer o comparativo dentre eles exatamente agora. Pois bem, galera, quando a gente chega aqui na parte de design dos aparelhos, já temos algo muito, mas muito diferente. Porque a Motorola decidiu colocar no One Vision uma proporção de tela diferenciada, porque o aparelho acaba se tornando mais adaptável à mão, né? É bem mais prático você utilizar ele na mão assim, se comparado ao Redmi Note 7. Mas também não é lá uma grande diferença, olha só. Redmi Note 7 na minha mão, né? Aqui na segunda câmera, ó. Dei boas. Agora o Motorola One Vision na minha mão também. Tem lá uma certa diferença, claro, né? Por conta dessa proporção de tela que a Motorola colocou no One Vision. E já em relação à proporção de tela, olha só aqui, cara. Eles têm praticamente a mesma tecnologia de tela, né? Um LCD IPS. E assim, eu tentei ver alguma diferença e não consegui ver a diferença. Eu abri aqui um vídeo no YouTube e tal. Tava até rodando, ó. E praticamente não tem diferença nas telas. Uma coisa que eu percebi, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. O Motorola One Vision, ele vai ter as cores mais saturadas, né? E às vezes parece que tá deixando um pouco borrado o meu rosto. É, acho que deve ser uma percepção de imagem, né? Eu vou tentar fazer uns takes aí pra ver de fato se tem alguma diferença. Mas é a mesma tecnologia de tela. São telas muito boas. E não tenho o que reclamar. Agora, no design geral deles, eles são diferentes em que ponto? O Motorola One Vision, ele tem apenas 3.500 mAh de bateria. E o Redmi Note 7 tem 4.000. E mesmo assim, eles têm praticamente a mesma espessura, né? Só muda o tamanho. O One Vision é mais comprido. E o Redmi Note 7 é mais largo, né? Apenas isso, praticamente. Mas mesmo o Redmi Note 7 tendo mais bateria, ele acabou não tendo uma espessura maior, né? Praticamente a mesma. Se duvidar até, eu acho que o One Vision tem mais espessura do que ele. Mas ambos também possuem a bendita câmera saltada. Não sei se vai dar pra pegar aqui na outra câmera. Cara, mas ambos têm a câmera saltada, infelizmente aí. Infelizmente, pelo menos, ambas as empresas mandam capinha na embalagem pra corrigir esse pequeno erro aí. Mas a gente agora também tem outras diferenças aqui na parte do design. Como, por exemplo, aqui na parte de cima dos aparelhos. Eles têm entrada pra fone de ouvido. Ainda bem, ambos possuem isso. Agora, o Redmi Note 7 possui um infravermelho pra você controlar alguns eletrônicos, beleza? Aqui na parte da frente, a gente tem também outra diferença. O notch em gota, tá? O notch em gota do Redmi Note 7 fica aqui, ó. Como podemos ver, o notchzinho em gota. E o Motorola One Vision tem um buraco na tela. Nessas camerazinhas que ficam aqui. Aí fica naquele dilema. Qual você vai preferir? Uma coisa que eu já digo pra você logo de cara. Que essa tela do One Vision atrapalha um pouco em alguns aplicativos. Que não estão atualizados. Parece uma nova tecnologia, né? De tela. Muita gente tá gostando. Mas tem lá as diferenças. Por exemplo, no PUBG, né? O game lá, ou então, ou alguns outros games. Ele vai cortar um pouco da tela pra ficar na proporção adequada do game. Porque os games não estão adaptados pra essa proporção de tela. Porque é novidade, meu irmão. Então, se é novidade, vai demorar um pouco pra se adaptar no mercado da forma certa. Na parte do design, a gente não tem muita diferença. Eu me refiro é a construção que o design é feito de forma inteligente, né? Ambos são muito inteligentes na parte do design. Ponto pro Redmi Note 7 que tem mais bateria e infravermelho. Mas o Motorola One Vision, ele consegue ser adaptado à mão em uma proporção de tela relativamente grande, né? Mas é aquele critério. Fica do seu gosto, é claro. Agora eu vou chegar em uma parte diferente do que eu costumo falar aqui nos vídeos, tá? Eu já tava falando sobre a tela deles. Agora eu quero falar sobre a bateria, tá? A bateria e o carregamento. O Motorola One Vision, diferente do Moto G7 Plus, ele apenas tem 15 watts de potência no seu carregamento. Ele não carrega tão rápido assim. E tem uma bateria de 3.500 mAh. O Redmi Note 7 tem uma bateria de 4.000 mAh, ele tem carregamento rápido também. O Quiz Chat que funciona muito bem. Eu não lembro de qual qual a velocidade de carregamento, mas eu vou deixar na tela pra vocês. Agora em relação à duração de bateria, eu digo pra vocês facilmente que o Redmi Note 7 tá melhor. Eu tô até pensando em fazer um comparativo aí e mostrar pra vocês de fato como a bateria do Redmi Note 7 tá melhor do que a do One Vision. Por que eu explico pra você agora chegando na parte de desempenho? No Motorola One Vision, a gente tem o Exynos 9609. É praticamente o mesmo presente no A50, só muda ali uns clocks de processamento, coisa bem simples. Agora no Redmi Note 7, a gente tem o Snapdragon 660. É um processador, meu amigo, quase imbatível. Por quê? Porque ele roda em CPUs Crio. As CPUs Crio, elas são bem mais econômicas que as CPUs Cortex A53 presentes no One Vision, né? Ou seja, no desempenho final da bateria, o Redmi Note 7 acaba sendo melhor por conta disso. Mesmo a litografia do One Vision tendo 10 nanômetros comparado a 14 do Snapdragon 660, né? Cara, é algo muito confuso. Às vezes vai ajudar a litografia a ser 10 nanômetros, às vezes não vai implicar em nada praticamente, né? Mas é um avanço por quê? A gente já tira pelo próprio Galaxy S10 Plus, que tem poucos nanômetros, né? No seu Exynos lá, que eu esqueci a versão. Mas é o mesmo que é para o Snapdragon 855, mas no fim das contas não é tão bom em desempenho. Se comparado ao 855, tá? Não tô falando que não é tão bom. Então, enfim, você deve ter entendido. E mesmo tendo poucos nanômetros também não é tão bom quanto o Snapdragon. Por conta dessas questões, o Snapdragon presente aqui no Redmi Note 7 principalmente, roda em CPUs Crio. Ele tem uma GPU mais otimizada para jogos. Mesmo que o One Vision consegue rodar o PUBG no gráfico máximo, né? Eu coloquei, e uma coisa que eu percebi, ele esquenta muito, cara. Eu sei lá, com 10 minutos de jogatina ele já tava quente o suficiente pra gente dizer. Tá quente. Enfim, o Redmi Note 7 não esquenta tanto assim. Ele esquenta, mas não esquenta tanto como o One Vision nos games, por conta da GPU, que trabalha melhor em gráficos, tá? Mas o One Vision, por que ele tá rodando o PUBG no máximo e o Redmi Note 7 não? É porque a GPU do One Vision tem um alcance de gigahertz maior e um alcance gráfico que, assim, que aguenta mais, né? O Redmi Note 7, ele suporta e fica estável. O One Vision não. Ele aguenta mais gráfico, porém que ele não vai suportar por muito tempo mesmo. Ele vai ficar quente e você vai acabar tendo alguns travamentos bem nítidos no game. Então, o Redmi Note 7, ele acaba rodando no HD, mas não vai travar com frequência. O One Vision também, no HD, ele vai rodar sem travar também, beleza? É que por a GPU do One Vision ser mais recente, o jogo, às vezes, entende que ele vai conseguir rodar um gráfico maior. Enfim, esquentou, travou, eu vou tentar deixar umas cenas pra vocês aí. Fora que a tela também corta um pouco a lei da parte do jogo, beleza? Em processamento é simples de entender. Você usa os dois, não reclama. Agora, se eu fosse escolher por conta da bateria e também por conta dessa relação de esquentar, dos gráficos, das CPUs Crio, eu escolheria o Redmi Note 7 nessa questão aí, beleza? Fora que a gente já tira pelo próprio Antutu Benchmark, que o Redmi Note 7 faz um pouquinho mais que o One Vision. Agora, vamos falar na parte da câmera. A gente tem o Redmi Note 7 com seu sensor aí badalado, da Samsung. E o One Vision, a gente tem um sensor também que é de 48 megapixels, com abertura f1.7. Eu não me lembro de qual, qual é a empresa responsável por esse sensor, se é da Sony, se é da Samsung. Mas a própria Motorola Lenovo pode ter produzido aí, colocado no smartphone. Enfim, o que eu digo pra vocês em relação à fotografia? Ele é um aparelho sensacional de fotografia, cara. Principalmente em ambientes pouco iluminados, né? Se eu comparar a linha em ambientes pouco iluminados, o One Vision com o Redmi Note 7, em muitas das vezes, o One Vision parece sair melhor. Agora, mesmo eu instalar numa versão de Google Camera mais recente no Redmi Note 7, ele não vai fazer as fotos tão nítidas como o One Vision em ambientes pouco iluminados, tá? Agora, em ambientes iluminados, o Redmi Note 7 ganha dele, cara, praticamente. Por quê? O One Vision, ele tá com uma lentidão, pelo que eu pude perceber, na hora de fazer o HDR, né? O próprio preview da câmera já fica meio lento, quando a gente tá utilizando ali a função HDR do smartphone. Se eu utilizar as câmeras nativas do Redmi Note 7, ficam extremamente pares, né? Menos a frontal, que deixa a pessoa branca demais, aí a gente tem que mexer nas configurações. Porém, todavia quanto, o Google Camera, utilizado no Redmi Note 7, consegue fazer selfies melhores, fotos na parte traseira, né? Consegue fazer fotos melhores também, né? No dia a dia. Ele vai perder um pouco ali, às vezes, em ambientes pouco iluminados por One Vision. Até mesmo porque o nome já diz, né? O One Vision é algo relacionado ali a uma visão... É complicado, eu sei que tem visão no meio, mas eu sei também que a Motorola divulgou muito o fato dele conseguir fazer fotos muito boas em ambientes pouco iluminados, de noite e tal. Então, de fato, ele consegue vencer nesse ponto. Agora, o restante das coisas, acredito que o Redmi Note 7 com o Google Camera está se saindo melhor e eu vou deixar exemplos para vocês aí de ambos os modelos lado a lado. Agora, dois pontos interessantes que muita gente me pergunta sobre esses smartphone da Xiaomi. O áudio, o áudio do Redmi Note 7 é bom, ok? Menos a reprodução, que não é tão boa quanto a do One Vision. Os aparelhos da Motorola são assim, né? Sempre são aparelhos muito bons em relação à reprodução de áudio. Agora, para gravar os áudios feitos pelos próprios aparelhos, o Redmi Note 7 não fica para trás comparando ao One Vision. Sim, pelo menos o Redmi Note 7 é um dos poucos aparelhos da Xiaomi que tem a qualidade de áudio boa para a gente gravar, né? Gravar uma chamada, gravar um vídeo, um próprio áudio no WhatsApp, enfim, pelo menos nesse quesito ele está bom. Ele só vai perder no One Vision mesmo em relação à qualidade de reprodução de áudio, né? Áudios que você escuta no YouTube, um próprio áudio do WhatsApp que você vai escutar de um amigo que mandou, enfim, uma Netflix. O One Vision está melhor nesse sentido. Agora, senhoras e senhores, esses dois celulares aqui mesmo, qual eu compraria facilmente? Depende muito do que você está querendo. Por exemplo, o One Vision você vai querer ele para quê? Primeiro ponto, caso você queira fazer fotos em ambientes pouco iluminados com uma qualidade legal, beleza. Outro ponto, a reprodução de som dele é boa também. Fim, acabou. Eu acho que não tem muito sentido você querer uma tela dessa forma aqui, tá? Depende muito. Claro, se achou interessante, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas o Redmi Note 7, ele oferece mais coisas, né? Custando até menos, cara. Se eu comparar o One Vision com a A50, o A50 vai ganhar dele. Aí o A50 para o Redmi Note 7 já está bem mais páreo do que esse próprio One Vision. O One Vision, como eu já disse, ele vai ter só uma reprodução melhor e fazer fotos melhores em ambientes pouco iluminados. Só isso. O Redmi Note 7, de fato, vai ganhar no resto total, cara. Em bateria, em desempenho por conta das CPUs, crio. E ele não vai esquentar por conta da facilidade nos jogos. Ele tem infravermelho. O Google Camera tem um auxílio muito forte em fotos no dia a dia. Então, praticamente, eles são páreos, sim. Principalmente em fotografia, eles são muito páreos. Mas no conjunto geral, não tem encabimento você comparar um aparelho que está saindo melhor nos principais quesitos. E custa, sei lá, R$500,00 menos. Se você quiser comprar hoje, claro. Tem algumas promoções que às vezes funcionam também, né? E não tem encabimento você ficar na dúvida com um aparelho que custa R$500,00 a menos. Que outro aparelho que é meio duvidoso em suas configurações por conta do preço que ele custa, né? Se ele custasse aí o mesmo valor do Redmi Note 7, aí sim ficaria um comparativo a nível hardcore de fazer e você ficar na dúvida. Mas mesmo assim, se custasse, você ainda iria optar talvez por um Redmi Note 7. Por conta das totais funções que ele oferece em cima do Motorola One Vision. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa um like. Inscreva-se no canal, caso seja novo. Compartilhe aí pra teus amigos verem esse comparativo entre o Redmi Note 7 e o Motorola One Vision. Mais uma vez, Redmi Note 7. Cara, esse aparelho vai chegar em 2020 e ele ainda tá aí lutando pelo seu reinado. Forte abraço. Deixa o like. Cara, eu tô ficando gripado, velho. Final do vídeo. Não vai ter mais final do vídeo porque eu tô ficando gripado e vou fazer o quê quando acaba o vídeo? Botar as coisas pra fora, meu irmão. Forte abraço aí pra vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Ah, o quadro do GZL Taveira comentou. O quadro do Hulk tá torto. Tá não, cara. Poxa, só os lindos conseguem ver que não está torto. Eu vi primeiro que vocês. Tchau. Acabou o vídeo. 20 minutos.